Não lembras que andavas Nas trevas e sem direção Não lembras que eu te chamei E te dei salvação E quando pelo meu nome Você suplicava Eu te atendi a depressa E jamais me negava Mas hoje quando eu chamo Você não responde Esquece que as minhas mãos Estão sobre ti Se chamo pelo teu nome É porque te amo Oh, filho meu Volta pra mim É porque te amo Coração triste chora E estás abatido Bem perto de ti estou E sou teu amigo Oh, não rejeitos mais Meu amor, minha paz Pois sabes Pois sabes que só minha graça É quem te satisfaz Mas hoje quando eu chamo Você não responde Esquece que as minhas mãos Estão sobre ti Estão sobre ti Estão sobre ti Oh, filho meu Oh, filho meu Volta pra mim Para mim Mas hoje quando eu chamo Eu acho que as minhas mãos Estão sobre ti Obrigado.